Olá estudantes, tudo bem com vocês? É uma enorme satisfação estar aqui novamente para juntos vivenciarmos mais uma proposta pedagógica. Vamos lá? Eu tenho certeza que vocês já estão com o material pronto e com as mãos higienizadas. Ainda não? Não tem problema, não precisa se preocupar. Eu vou dar um tempinho para vocês, mas hoje o nosso material vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos agora, no início da aula, precisar apenas do lápis, do caderno ou da folha. Depois, lá na parte da atividade, eu vou trazer para vocês uma proposta que talvez a gente precise de outros materiais, mas sobre isso a gente conversa lá na frente, combinado? Então vamos fazer assim. Enquanto eu passo um álcool aqui em minhas mãos, vocês vão lá, organizam o material, higienizam as mãos de vocês e a gente já se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem! Bem, agora sim, vamos lá. Olhem aqui essas peças de quebra-cabeça. Observando as peças, vocês conseguem perceber do que é que eu estou falando? Porque eu não contei para vocês ainda qual é o tema da nossa aula de hoje, não é mesmo? Pois é. Vamos juntos montar o quebra-cabeça? Olhem aí. Se a gente começa a montar, né? Lá pelo céu, o chão, a gente não consegue perceber do que é que estamos falando. Agora já conseguimos ver alguma coisinha. Isso mesmo! Estamos falando da época do Natal. As cidades se enfeitam para esse momento. além dos enfeites, né? Das luzes, das árvores nas cidades, nós temos as trocas de presentes, as casas decoradas, as comidas típicas, isso mesmo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar na data de hoje. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Natal de todos os povos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Na sua família, você comemora o Natal? Mas o que significa a palavra Natal? Você sabe? Não sabe? Já foi até um dicionário dar uma olhada? Qual é a origem do Natal? Será que todas as pessoas de Curitiba, do Brasil e do mundo comemoram o Natal? Pois é. Vamos conversar sobre isso ao longo da nossa aula de hoje. Então, vamos começar pela palavra Natal. Eu posso dizer para vocês que o meu Natal é 15 de julho. Oi, professora Sandra. Como assim 15 de julho? Pois é, porque segundo o dicionário, Natal quer dizer nascimento, né? Dia de nascimento, o dia em que alguém nasce. E ainda, também segundo o dicionário, a gente pode encontrar como definição de Natal, lá na questão litúrgica, uma festa em louvor ao nascimento de Jesus Cristo. E esse nascimento que nós estamos falando, na verdade, ele marca a humanidade de outras formas também que vão para além da nossa festividade que vamos falar hoje. Isso mesmo. Você já ouviu falar que alguma coisa nasceu antes de Cristo ou depois de Cristo? Pois é. A gente tem um modelo de calendário, de marcação de tempo, na verdade, não de calendário, que é chamado de ano domine, que é o ano em que Cristo nasceu. Então, tudo o que aconteceu antes, a gente chama de antes de Cristo. E tudo o que aconteceu depois, a gente chama de depois de Cristo. E quem trouxe para a gente esse formato, esse modelo de contação de data, foi o monge Dionísio, lá em 527, depois de Cristo. Cristo. E o primeiro historiador a usar esse mecanismo de datação foi Vitor de Tununa. Isso mesmo. Lá no século 8, há muito tempo atrás, e ele era um historiador e cronista africano. Mas voltando ao Natal, como é que este nascimento se transformou no Natal, na festividade de dezembro, do dia 25 de dezembro. Pois é. Na verdade, quando a gente pensa em Natal, a gente tem que pensar também há muito tempo atrás, lá por mais ou menos anos 350 d.C., quando Natal e Domine foi instituído pelo então Papa, Július I. Isso mesmo. Porque já existia uma festividade, e aí começaram então as pessoas a comemorar também o nascimento de Jesus Cristo. Porém, não se tinha uma data exata. E foi este Papa que então determinou que seria dia 25 de dezembro esta comemoração. E quando veio então esta comemoração, foi a junção de uma festa que já existia, do solstício, e a comemoração cristã. E aí vieram muitos símbolos, muitas tradições que já aconteciam antes dessa data, e elas foram se misturando. E assim foram surgindo os enfeites, as comidas, as formas de se portar nesta época. E nós vamos falar aqui rapidamente de alguns enfeites e de algumas, eu vou dizer para vocês algumas coisas que a gente encontra nesta época do ano. Vamos começar pelo presépio. Eu tenho certeza que vocês já viram essa imagem que retrata a história do nascimento, quando os reis magos foram visitar o Jesus Bebezinho, né? Esse presépio foi criado por São Francisco de Assis, lá na Itália, no século VIII, ou seja, há muito tempo atrás. Algumas pessoas têm o hábito de montarem em suas casas em suas casas. Outras, não. Nós já vamos falar mais sobre isso. Outro exemplo de enfeite e de adorno de cidades e de casas típicos dessa época. A árvore de Natal. Vocês sabiam que as pessoas lá na Europa, principalmente na Alemanha, já tinham o hábito de decorar as árvores? Isso mesmo. Mas foi Martinho Lutero que trouxe para dentro de casa a primeira árvore representando o Natal. Os alemães têm muito forte essa tradição. E eles escolhiam o pinheiro justamente pelo fato do pinheiro ser uma árvore muito, como é que eu vou falar para vocês, resistente ao rigoroso inverno europeu. Mas talvez a figura mais icônica, mais conhecida, quando a gente fala em Natal, seja do Papai Noel. Pois é. Vocês conhecem essa história? Então eu vou contar para vocês aqui rapidamente. O Papai Noel, segundo a tradição conta, a história conta, ele foi inspirado na figura de São Nicolau, que era uma pessoa que tinha o hábito de distribuir moedas e donativos para pessoas necessitadas. Exatamente. Daí vem, então, a história do presente de Natal, que representa a solidariedade e essa doação. Mas foi somente no século XIX, quando as campanhas publicitárias começaram a ficar mais evidentes e trazer com mais força a essa figura, que então se difundiu a figura, a imagem do Papai Noel, como a gente conhece hoje em dia. E é interessante a gente ressaltar. A gente sempre questiona, né? Ah, mas o Papai Noel com esta roupa de inverno, e aqui no Brasil é verão na época de dezembro, não é mesmo? Pois é, porque ele é uma figura que remete aonde? Ao Polo Norte, onde é muito frio o ano todo. Existem outros símbolos que eu não falei aqui? Sim, claro que existem, né? Quando a gente fala de Natal, a gente tem que falar, fala de sinos, de bolas, de estrelas, de anjos, de guirlandas, enfim, de uma série de símbolos e também de enfeites que as pessoas utilizam. Mas a minha grande pergunta é, comemorar o Natal ou não comemorar? E eu vou voltar agora lá naquela pergunta que eu fiz para vocês no comecinho da nossa aula. Será que todo mundo comemora o Natal? Será que mesmo quem comemora, comemora do mesmo jeito que nós, ou que eu comemoro na minha casa, que você talvez comemore na sua casa? Pois é, eu vou trazer aqui para vocês agora algumas diferenças, algumas peculiaridades desta época do ano, da época de dezembro. Vamos lá? Para a gente começar a conversar sobre comemorar ou não comemorar, a gente precisa considerar o seguinte, olhem aqui na nossa tela, as palavras, né? Religião, crença, país, cultura, ou seja, tudo isso está envolvido na decisão de comemorar ou não o Natal. Por que disso? Porque dependendo da religião que eu sigo, dos meus ensinamentos e da minha fé, eu tenho determinadas orientações. Dependendo do país onde eu moro, acontece de forma diferente, talvez, da cultura onde eu vivo, onde eu fui criado. Então tudo isso vai mudar conforme essas nossas quatro palavrinhas aqui. Querem ver um exemplo? Observem aqui, no nosso slide. Olha só, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum quando chega a época de dezembro, a televisão e a própria cinema, trazer muitos filmes sobre Natal, ou de episódios, ou de cenas que acontecem na época de Natal, não é mesmo? Pois é, nos Estados Unidos é muito forte essa questão da comemoração do Natal. Mas eles têm algumas diferenças em relação a nós, brasileiros, para quem comemora aqui no Brasil. Por exemplo, nós aqui temos o Panetone, não temos? Pois é. Vocês sabiam que os americanos, eles preferem, né? Quase não usam, não tem o Panetone lá? Eles têm o quê no lugar? O famoso biscoitinho de gengibre. Isso mesmo, que pode ser assim, na formatinho de casa, ou então aquele bonequinho tradicional, decoradinho, que é uma bolachinha de gengibre. Outra diferença grande entre o que os americanos têm, para outras culturas, é, por exemplo, uma bebida. Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos, eles têm o hábito, desculpem, de tomar uma bebida que chama eggnog? Nome estranho, né? Egg, egg, vem de ovo. É uma bebida de ovo? É. É uma bebida feita com ovo, leite, açúcar, creme e noz moscada. Eu nunca experimentei, dizem que é muito boa. E outras diferenças. Mas vamos em frente. Vocês sabiam, por exemplo, que na Ucrânia e na Rússia, o Natal não é 25 de dezembro, como aqui no Brasil? Exatamente. Lá eles comemoram no dia 7 de janeiro, porque eles seguem um outro calendário, que é o calendário gregoriano, que tem 13 dias de diferença em relação ao calendário que nós seguimos aqui no Brasil. E no Japão? Será que existe Natal no Japão? Existe. Porém, os japoneses, a maioria deles, não seguem a religião cristã, por exemplo. Então lá a gente pode dizer que o Natal é um evento importado. Por quê? Foi com a chegada de outros povos, lá na época de 1874, que o Natal chegou lá no Japão. E por falar em religião, eu acabei de falar que os japoneses seguem uma religião diferente da nossa, da minha, no caso, porque nem todos vocês seguem a mesma religião que eu. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, outras religiões que têm algumas diferenças também. Umas que seguem, que têm a cultura, o hábito de comemorar Natal, outras que não. Um exemplo disso, por exemplo, é o judaísmo. O judaísmo tem o Hanukkah, que é conhecida como a Festa das Luzes. Essa imagem é aqui em Curitiba. Eles não têm uma comemoração de Natal como nós conhecemos, mas eles têm esta comemoração. Nós temos, por exemplo, o hinduísmo, que comemora o nascimento das luzes que vencem a escuridão nesta época. Se a gente pensar no budismo, budismo não tem comemoração nenhuma nesta época de dezembro. Sabe por quê? Porque eles comemoram no mês de maio, quando é o nascimento e a morte de Buda. Aqui em Curitiba tem também os Hare Krishnas. Eles não têm uma comemoração de Natal conforme o Natal que nós estamos falando. Eles têm um festival de aniversário das deidades. E os povos indígenas? Os povos indígenas brasileiros também não têm, na sua cultura, na sua crença religiosa, o Natal conforme este Natal que nós estamos falando aqui. Se a gente for falar da Umbanda, na Umbanda o que acontece nesta época? Eles comemoram, eles fazem uma referência ao orixá Oxalá. Mas nesse momento eles evidenciam alguns ensinamentos, como a humildade, a questão de ser gratos, a questão da fraternidade. Então vocês conseguiram perceber como é muito diferente? Pois é, mas sendo assim tão diferente, o que é que nos une nesta época? Algumas palavrinhas que eu vou falar para vocês. A primeira é confraternização. Isso mesmo, é uma época, justamente por estar chegando no final do ano, onde se renovam as esperanças, né? Ou a questão de respeito, a solidariedade entre os povos, a esperança, como eu já falei, a questão da prosperidade, da saúde, dos sonhos, da fé, da união, Grandes realizações a gente espera para o ano seguinte, o amor e a paz entre as pessoas e muitas alegrias. Exatamente, né? Então a gente tem nesta época um momento em que esses sentimentos ficam mais evidenciados entre todos nós. E aqui em Curitiba nós temos alguns espaços que é bacana conhecer. Até porque, embora seja nesta época do Natal, hoje em dia não se traz mais somente essa questão religiosa. Sabe por quê? Porque o Natal hoje é considerado também uma festividade cultural. Que como eu falei para vocês, mesmo os povos que tradicionalmente em sua cultura não tinham essa comemoração, acabam respeitando e também às vezes gostando de vivenciar e de experimentar esses grandes espetáculos que a gente tem na nossa cidade. Vamos conhecer um deles? Olha só, o Palácio Avenida. O Palácio Avenida, ele sempre teve essa vocação, essa esquina sempre teve essa vocação de reunir pessoas. Mas é na época do Natal que ela ganha esse festival de cores, luzes e beleza. Vamos assistir um trechinho da apresentação. Tchau. Tchau. Nenhum. Apenas em torno da mão e em dor Vem, desvelado, fecha, estrada, carimada Valeado, outro lado, se quiser voar A lua tá cheia, pro sol, a identidade Mas já fiz a foguete, viaja pelo universo Mas precisa jogar e roda, sim, 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 sim Multipartes, não vai andar Muitipartes, não vai andar Vem, desvelado, fecha, estrada, carimada Deu, tira, é claro Muitipartes, não vai andar Domingo, lindo, tia, é, 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 é o seu aivote Música Canta Brasil Você é o meu amor Canta Brasil Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raia de saudade Meteoro da paixão Explosão de seu dia Música Lindo, não é mesmo? É uma pena que a gente não consiga aqui, nesse tempo que nós temos da nossa aula Assistir o vídeo completo Vale muito a pena Vocês repararam que as canções que são Tocadas para o público ali Que são cantadas pelas crianças Elas trazem justamente essas palavras que a gente acabou de ver A questão da paz A questão do respeito Da fraternidade Até mesmo da valorização do nosso país Da nossa cultura É interessante isso, não é mesmo? Porque esses sentimentos Independente do meu país Ou da cultura onde eu vivo São sentimentos da humanidade Vale muito a pena ir assistir Outro espaço que vale muito a pena a gente conhecer É o Natal lá do Passo da Liberdade Também já acontece há alguns anos Lembro na aula do Passo Que eu mesma contei para vocês Que ele ganha esses eventos culturais em sua fachada Por meio de luzes Cores Artistas que se apresentam nas suas sacadas No andar de cima Pois é O Natal, o alto de Natal que acontece ali Sempre é muito bonito também E muito prestigiado Tanto por turistas Quanto pelos próprios curitibanos Outros espaços, por exemplo Nós temos um evento Que acontece todo ano Que é promovido pela Fundação Cultural de Curitiba Ali no Largo da Ordem No Centro Histórico Maravilhoso Vale muito a pena a gente conhecer Além disso A gente tem belíssimas decorações Em shoppings Casas Supermercados Praças Enormes Enormes Quantidades De belezas Que a gente pode ver Nesta época E temos também Outras situações Que trazem Para as nossas crianças E para os nossos adultos Além Dessa tradição Natalina A diversão Como é o caso Por exemplo Da Roda Gigante Você já foi conhecer Essa Roda Gigante? Tradicionalmente Ela fica na Vila de Natal Ali na Praça Santos Andrade Também não sei Como é que vai ficar Esse ano Mas vale muito a pena ver Isso aqui É uma iniciativa De uma empresa Aliada A questão Pública Que traz então Para as pessoas Mais uma possibilidade Na segunda imagem Que nós estamos vendo ali É um Natal É uma rua Iluminada Chama Rua Iluminada Da Família Moleta Fica lá no Bará Na Regional do Tatuquara Também é sensacional Vale muito a pena conhecer Pois é minha gente Então essa época Como eu falei para vocês Ela traz para a gente Mais do que a celebração do Natal Ela nos traz esse sentimento Sentimento de um ano Que nós passamos E que nós conseguimos Cumprir nossas tarefas Que nós conseguimos Manter nossas amizades Talvez até criar Novos amigos Não é mesmo? E agora Nós vamos para a nossa Atividade E para a nossa Atividade de hoje Nós vamos fazer o que Professora Sandra? Um cartão de Natal? Não Nós não vamos fazer Um cartão de Natal Claro que se você quiser Você pode fazer Aí na sua casa Mas respeitando Essa diversidade toda Toda que nós trouxemos Até aqui nesta aula Nós vamos fazer um cartão Ou um Um outro modelo Um outro formato Um pouquinho diferente Que vai trazer para a gente Sentimentos Isso mesmo Olha só Nós vamos fazer agora Um enfeite de parede Esse aqui O que vocês estão vendo Na foto Está aqui na nossa Mesa de trabalho E por que eu trouxe esse? Justamente para que a gente Possa falar Dessas palavrinhas Que nos unem Nesta época De final de ano Assistam um vídeo Para que vocês tenham O passo a passo De como fazer Este enfeite de parede Para esta atividade Você vai precisar De dois ou mais pedaços De papelão cortados No tamanho e formato Que lhe agrade Uma lixa de unha Cola Pincel Papel colorido Um molde de passarinho Tesoura Gravetos E folhas secas Comece lixando As bordas do papelão Para retirar a rebarba Posicione os gravetos Sobre o papelão Para verificar Onde você precisará Fazer o corte Lembrando Que é importante Transmitir A ideia de continuidade Enquanto a cola dos gravetos Seca Com a ajuda do molde Marque e recorte No papel colorido Os passarinhos Parabéns Parabéns Música Cole-os nos quadros da maneira que achar melhor Escreva com a canetinha os sentimentos ou uma mensagem que você deseja transmitir E decore com folhas secas, fitas ou pedaços de papel Música Não esqueça de colocar um pequeno pedaço de barbante atrás dos seus quadros para prendê-los à parede Então estudantes, é facinho, não é? Olha só, como a gente viu ali no vídeo, o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de papelão, que pode ser uma caixa, um papelão que vocês tenham em casa Aí eu fiz uma decoração A importância dessa decoração, como foi falado ali no vídeo para vocês, é a ideia de continuidade Isso mesmo, porque olha, ele é cortado aqui no meio Mas ele tem que aparecer, mostrar para vocês que esta árvore está continuando Eu escolhi aqui o tema do passarinho Então eu colei esses galinhos, colei ali o molde, peguei o molde de passarinho e fiz o recorte E aí eu escrevi, voe em direção aos seus sonhos Mas você pode escolher o que você quiser Você pode escolher outros animaizinhos Você pode escolher um outro tema Você pode escolher outra frase Isso mesmo, o importante é que você transmita para você Para seus familiares e para os seus amigos O seu sentimento desta época de final de ano Exatamente Vejam aqui, por exemplo, na nossa mesa Eu tenho alguns exemplos de frase, ó Espalhe amor por onde for Olha outro aqui, ó Que apenas coisas boas aconteçam Então a gente acaba utilizando esse tipo de frase Mas professora Sandra, eu não quero escrever uma frase Posso escrever apenas palavras? Sim, claro É o seu trabalho, é a sua atividade E o que você vai fazer com isso aqui Depois que você montar, que você fizer bonitinho, decorado Com todo o capricho e com todo o amor Com todo o sentimento que você vai colocar Nesse trabalho enquanto você está construindo ele Você vai fazer o seguinte Ou você vai deixar na sua casa Para enfeitar a sua casa, a sua parede Você pode fazer como eu fiz aqui Ao invés de colocar na sua parede Transformar como se fosse porta-retratos Ou então você vai presentear alguém com essa sugestão Um grande beijo para vocês Fiquem bem E a gente se vê logo, logo Fiquem bem